Olá, tudo bom? Nesse vídeo de hoje eu separei 10 alimentos que são ruins se você sofre de constipação intestinal. Se você está com prisão de ventre, se já vem sofrendo com isso, preste atenção, vou te passar umas dicas muito legais de que você não deve consumir ou evitar ao máximo consumir no seu dia a dia para ter melhores resultados. Fica comigo até o final que você vai amar esse vídeo. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, aproveita agora, se inscreve no canal, ative o sininho, porque aqui tem vídeo novo todo dia, sei que você não vai querer perder. Se você conhece alguém que já há muito tempo luta aí com constipação, às vezes isso é um problema crônico na vida de algumas pessoas, compartilhe esse vídeo, vamos aumentar a nossa rede do bem para conseguir ajudar o maior número de pessoas possível, porque é isso realmente que eu quero aqui com o canal. Bom, vamos começar a nossa lista, porque são 10 alimentos, a gente não tem tempo a perder. O primeiro ingrediente, o alimento da nossa lista, essa lista não está na ordem do maior para o menos, tá gente, para o menor, não está na ordem do pior para o melhor, todos eles, de uma forma negativa, interferem no trânsito intestinal, no processo de evacuação, mas o primeiro, que é muito prevalente, são os grãos processados. O arroz branco, a farinha branca, e todos os grãos processados, sem fibras que a gente consome no dia a dia, vão prejudicar o trânsito intestinal, justamente porque as fibras têm aquela capacidade maravilhosa de atrair a água, de amolecer as fezes, de umedecer as fezes, ocupar mais volume, e quando você consome um alimento sem fibra, você perde todos esses benefícios, e os alimentos ficam mais tempo ali, sendo digeridos, levam mais tempo para serem digeridos, fermentam mais, causam mais gases. Então, se você tem constipação intestinal, evita consumir os grãos processados e os cereais processados de uma maneira geral. O segundo alimento, que é um alimento bem clássico para a grande maioria das pessoas que sofrem de constipação, é a banana. A banana, ela, principalmente quando a banana não está muito madura, para saber se a banana está bem madurinha, boa para consumir, parece meio óbvio, mas sempre vale a pena relembrar vocês, a banana vai ter que estar com o amarelo mais forte e com algumas pintinhas pretas na casca. Quanto mais amarelona, clara, a banana tiver, ou até mesmo esverdeada, mais tamina ela tem, e o amido vai ficando mais resistente. Eu sei que ninguém vai pegar uma banana verde, tirar do pé e comer, porque é cacica da banana, é impossível, mas o ideal é que você espere a banana amadurecer mais, para que ela tenha menos tamina e o amido esteja menos resistente, favorecendo o bom funcionamento intestinal. Ah Patrícia, mas você está falando da banana e a biomassa de banana verde. É um outro produto, eu tenho até um vídeo aqui no canal explicando como fazer, que tem cozinhar, uma maneira toda correta de preparar. Então é outro produto cozido, feito de uma outra forma, que ele sim é bom para constipação intestinal. Eu estou falando daquela banana que a gente pega da fruteira e come direto, está bom? Não vamos confundir. Outro alimento que está muito relacionado à constipação intestinal em muitas pessoas, principalmente em crianças e até os de 12 anos de idade, é o leite, todos os seus derivados, mas principalmente o leite mesmo, pela sensibilização à proteína do leite de vaca, que é claro falar que eu estou falando do leite de vaca aqui, para deixar bem claro para vocês. Muitas crianças que fazem a retirada do leite de vaca, que tem constipação crônica, tem resultados maravilhosos. E já tem muitos leites hoje em dia adaptados, leites vegetais, que já são ricos em cálcio, em vitamina D, que acabam em proteína, que acabam sendo boas opções, interessantes para substituir para as crianças. Então, se é o caso do seu filho, de alguma criança que você conhece, de repente vale a pena você testar, retirar o leite, substituir por um leite vegetal e ver se a constipação melhora. Outro alimento da nossa lista aqui, na verdade não é um alimento, é uma bebida, é o café preto. O café tem uma grande propriedade diurética, de estimular a diurese, a urina, fazer com que você faça mais xixi ao longo do dia, com isso você pode acabar ficando desidratado e as fezes ficam mais ressecadas. Eu já falei para vocês que as fezes precisam ser hidratadas para elas ficarem mais moles e mais facilmente excretadas, né, saírem mais facilmente do nosso corpo. E acontece também que muitas pessoas têm aquele hábito de beber alguns cafezinhos de manhã e não beber água nenhuma. Então a pessoa acorda, toma um café, chega no trabalho mais um cafezinho, depois do almoço mais um café e líquido mesmo, de água, enfim, algum líquido que vá te hidratar, a pessoa não consome. Então com isso acaba ficando com mais constipação. Outro alimento ruim é a carne vermelha de vaca, de boi, por alguns motivos. Primeiro porque a carne vermelha, como qualquer carne, tem menos fibra, né, praticamente fibra nenhuma que prejudica. Como a carne vermelha ocupa muito espaço no seu prato, no seu estômago, naturalmente ela faz com que você consuma menos fibra naquela refeição. É bem comum as pessoas que comem uma grande quantidade de proteína vermelha, de carne vermelha, consumirem menos quantidade de salada, de legumes, isso acontece demais. Mas também como o processo de digestão da carne vermelha é muito lento, porque ela tem muita gordura naturalmente, fica muito tempo ali no seu estômago, no seu intestino, para ser tudo digerido, absorvido, dá mais gases, causa mais constipação. Então, se você sofre com isso, vale a pena reduzir a quantidade por semana. Outra bebida que também prejudica bastante quem sofre de constipação é a bebida alcoólica, mais ou menos com uma semelhança com relação ao café, porque o álcool no nosso organismo estimula um hormônio que faz com que a gente tente eliminar mais urina, para eliminar o excesso de álcool do nosso organismo. E todos os metabólicos do processo de metabolização mesmo, de excreção do álcool. Quanto mais álcool a gente bebe, mais a gente urina, quanto mais a gente urina e menos água a gente bebe, mais hidratada a gente fica e pior ficam as fezes, então dá um cuidado com isso também. As frituras, os alimentos fritos também são muito complicados, para quem sofre de constipação, porque mais uma vez essa gordura saturada, a gordura trans, qualquer tipo de gordura na verdade, vai deixar o alimento mais tempo parado ali no estômago, levar mais tempo para ir para o intestino, então com isso a digestão fica mais lenta, mais difícil, mais difícil de ser metabolizado, exige mais do fígado, então se você sofre de constipação, muito cuidado com as frituras, principalmente as da rua de pior qualidade. Outro alimento que para muitas pessoas causa constipação, apesar de que não deveria, é a goiaba. A goiaba é uma fruta muito rica em fibra, muito interessante de ser consumida, mas o que acontece é que a maioria das pessoas come duas ou três goiabas de uma vez só e não bebe água. As fibras em excesso também podem causar constipação e é o que normalmente acontece. No caso da goiaba, quando você consome muita fibra e pouca água, meio que dá uma entupida no intestino, porque a fibra para funcionar bem tem que ser hidratada. Se você consome uma alimentação muito, muito rica em fibra e não bebe água, não hidrata essa fibra, tem um efeito contrário. Então cuidado, quando você consumir o seu goiaba, que você pode consumir, lembra sempre de hidratar e come uma goiaba por vez, tá? Não vai comer o pé de goiaba inteiro, porque isso pode causar constipação. O glúten também pode causar constipação em algumas pessoas, não necessariamente nas pessoas celíacas, mas quem tem sensibilidade ao glúten não celíaca, quem tem síndrome de intestino irritável, podem ter algum tipo de sensibilização ao glúten, não é alergia, mas é uma sensibilização que causa constipação. Na verdade, como leite, você pode tentar fazer o teste em casa, retira os alimentos fontes de glúten, vê se o intestino funciona bem, se for o caso, você já fica sabendo. E por último, o caqui também pode favorecer a constipação intestinal, porque ele tem muitos taninos, também o caqui mais verde, como a banana mais verde. O tanino em excesso faz com que tenha um relaxamento da musculatura do intestino, então prejudica o tránsito intestinal peristalse, então da mesma forma, tenta consumir o caqui bem maduro, ou se no seu caso, de qualquer forma, o caqui te prejudicar, você pode tentar suspender por um tempinho até o seu intestino voltar a funcionar melhor. E você, agora conta para mim aqui embaixo, algum desses alimentos foi uma novidade para você, que você estava comendo sem saber que podia te prejudicar? Qual deles vai ser mais difícil você tirar da sua alimentação? Me conta aqui, que eu vou adorar saber. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, eu tenho vídeo novo todos os dias, de mais variados assuntos, benefícios dos alimentos, que engordam, que emagrecem, chás, sucos, você não vai querer perder. E aproveita agora e deixa a sua curtida, está bom? Porque isso me ajuda também. Até a próxima, tchau, tchau.